Oi gente, eu sou a Maitê, autora de Os Elementais Ato 1 Novos Princípios, e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Dante. Na verdade, sobre os poderes do Dante. Porque afinal de contas, na capa, tem cinco personagens, e se quatro deles tem os poderes provenientes dos quatro elementos da natureza, o que então é o éter ou a quinta essência? Recapitulando um pouquinho do Empédocles, que se você ainda não viu, dá uma olhadinha no nosso último vídeo. Na sua obra Purificações, ele afirma que a alma é um demônio decaído da sua condição divina por conta de uma culpa originária. Essa queda, ela ocorre justamente quando a força do ódio entra na esfera. Então tá, a palavra-chave aqui é alma. Isso porque espírito é outro nome pro elemento éter. Também chamado de fluido cósmico universal, ele está presente em todos os espaços, entre os outros quatro elementos da natureza. O éter, ele também está presente em diversas crenças, religiões e mitologias na história da humanidade. Na mitologia indiana, é conhecido como a caixa, é ligado ao espaço e ao ingrediente que constitui a alma humana. Na psiquiatria, o éter designa o espaço sutil onde estão armazenados todos os conhecimentos humanos. Nas crenças neopagãs, o éter é a quinta ponta do pentagrama, a mais elevada e a que aponta pra cima. Isso significa, basicamente, que ela é o mais elevado dos elementos. O éter é tão inimaginável e poderoso que eu vou deixar aqui uma listinha pra vocês de propriedades mágicas que religiões e crenças neopagãs acreditam que esse elemento possui. São todas aqui, ó. Com interessado? Essa curiosidade e muitas outras você descobre elevando-se através do universo dos elementais. Clique no link da Bio e adquira Ato 1 Novos Princípios, o primeiro livro das sagas alimentais disponível pela editora Arcadia.